A mais potente do Piauí, Lezerson, Lezerson, Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí. A mais potente do Piauí, Lezerson, Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí. A mais potente do Piauí, Lezerson, Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí, Lezerson, Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí. A mais potente do Piauí, Lezerson, Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí. A mais potente do Piauí, Lezerson, Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí. A mais potente do Piauí, Lezerson, Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí. A mais potente do Piauí, Lezerson, Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí. A mais potente do Piauí, Lezerson, Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí. A mais potente do Piauí, Lezerson, Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí. Obrigado.